Eu faço uma cama ao redor de todas as aves que se fica em casa. E toda a vinha somente é um gole, também faço? Coelho da hora, coelho da hora, coelho da hora, coelho da hora, coelho da hora. Coelho da hora, coelho da hora. Então, não é lixo, vem com uma gás de gana. Todas, eu vou tudo com lixão. Os bairros dentro do chão, que é a ameixa amarela, ela é ninho, tem uma mosca amarela que bota a minhoca dentro da goiaba. Essa mosca amarela bota a minhoca dentro do pêssego. Ela bota a minhoca dentro do tomate, dentro do pepino, etc, etc. Então, esta planta é ninho de criação da mosca amarela na tua região toda. Nossa! Você está sendo um grande ajudante para espalhar a mosca amarela pela doença. Você está acabando com as minhas frutas ali, por causa disso aqui. Aqui é um ninho, repara. Veja que ela dá na ponta, que é o jeito dela, a nêspira, e ela já botou o filhotinho dela aqui dentro, a mosca amarela, para nascer outra borboleta e crescer e viver. Então, como ela já está alta demais, todas essas pernadas que estão lá para cima já estão erradas. Ela tem que ficar baixa com a copa para baixo. Tudo que você está vendo aí para cima, é tudo errado, você não tem acesso. Certo. Vamos lá, vamos contar. Um toco, nota zero. Dois toco, nota zero. Três toco, nota zero. Outro toco, quanto zero já? Quatro. Outro toco, cinco zero. Outro toco, seis zero. Outro toco, sete. Sete. Outro toco, oito. Outro toco, nove. Outro toco, dez. Outro toco, doze. Outro toco, doze. Doze zero em uma planta só. Olha em cima o tumulto, olha a bagunça. Imagina se fosse um pé de limão. Isso tudo aí para cima está certo? Não. É útil para quê? Para cortar fora. Então, agora o que é cortar fora? É pegar um trator, arrancar a muda e ir embora? Não, não, não. Não, é a coisa mais simples do mundo que tem. Primeira coisa, eu vou precisar só... Dá um pouquinho de salão. Aqui, primeira coisa, tirar os tocos, serrar. Serrar. Serra aí. Você vai serrar onde? Na ponta ou atrás? Atrás, bem encostadinho. E atrás você deixa mais um toco? Não. Zero. Zero. Muito bem. Aonde que essa árvore abre para a lateral mais baixa? Putz, aqui. Aqui. E aonde ela vai embora para o céu? Lá. Você vai serrar aqui. Ah. Jogou lá no campo? Ela podia jogar no campo. Vamos vir para ela. Aqui é a guia dela. Ela está vindo. Aonde que ela tem a parte mais baixa? Aqui. Aqui. Fica. Fica. E aonde que ela está fazendo uma baita de uma sombra nessas tuas árvores aqui, não vai dar nada isso aqui. Por causa dessa guia aqui. Certo. Tirar esses dois galhos daí. Você vai serrar esse aqui. Certo. E você vai serrar esse aqui. Certo. E deixa só essa garra aqui embaixo. Vai ficar uma guia para a direita e outra para a esquerda. E para. Porque é muita sombra na casa. Tua casa é muito úmida. Tua casa é muito úmida. Não entra sol. Não entra sol no quarto. Tá. E aí eu ponho... E aqui olha bem. Pera atenção. Cadê o raio solar aqui no chão? Cadê o raio solar? Aqui tem sol. Aqui tem sol. E por que essas seis mudas que você tem lá não tem sol? Por quê? Cadê a sombra da árvore? E quem está errado? Não. Você. A árvore está. Ela quer cuidado. Você não está cuidando. Ela está fazendo sombra. Então você vai falar assim. Oh que legal. Eu tenho espaço aqui. Como o Sérgio falou que é quatro metros uma planta da outra de fruta. Legal. Vou colocar aqui um pé de mexerica. Não vai adiantar. Está todo na sombra. Olha o outro pé aqui também. Tudo toco, 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 toco. Você deixou em cima para entrar o bicho na fruta. Você não tem acesso. Não adianta deixar aquela ponteira toda. Você vai ter que cortar lá e deixar uma pernada para lá e uma para cá. A tendência dela é dar ponteira. Você tem que tirar ela para nascer embaixo. Você tirou os galhos de baixo? Ou Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá. Vamos supor que... Se eu cortar lá... Mostra lá. Mostra lá. Mostra lá. Oi João. Arruma outro bambuzinho para ele. Não, não. Só para você. Não tira a tua dúvida. Mostra lá. Em vez de eu cortar, eu deixaria uma pernada. Tá. Cortaria aqui. Sim. Mas tem que ter uma outra pernada do outro lado para equilibrar. Mas vamos supor que eu queira renovar todinha. Corta abaixo. Posso cortar aqui? 60 centímetros do chão a 80. 60, 80? Até 80. Ela vai brotar novo. Você deixa aí as pernadas vir baixinhas. Arruma ela em dois anos. Perfeito o que você falou. Dois anos. Porque ela já está tumultuada em cima da tua cerca. E eu posso usar o mesmo raciocínio para essa. É lógico. É lógico. Ela já nasceu tumultuada em cima de outra planta. Certo. Além dessas folhas em cima do teu telhado, da tua casa. Não resolve nada isso aí. É bom você ter uma planta menor, que nem essa que está bonita. Deixa uma galha para lá e uma para lá. Lá do Zopó. Deixa essa. Certo. E deixa essa. Olha só. Elas estão inequilibradas. Não é duas por um lado só. Essa fica e essa fica. O resto você tira na forquilha. Uma planta bem cuidado. Você tem duas aqui, não tem? Você pega alguma nesca? Não. E a copa é da planta? Não, é minha. Essa guia tem que tirar fora não? Tem, né? Tem. Tudo que sobe, tira. Tira. Lógico. Vai tirar tudo. Fica só essa aqui, ó. Só dos lados aí. Essa serra aqui. Tira tudo isso. E depois você vem aqui e serra essa aqui, ó. Deitada. O mesmo disso aqui, né? Esse aqui cai fora. Esse, aquele cai fora e fica só esse. Você vai serra aqui, ó. Ah, sei. E não serra quadrado e chateuco. É, assim que é. E tira essas porcariadas de touco que vocês deixaram. Você vai matar a planta. Ó. Ela já... Vem cá ver. Vem cá ver. Vem cá ver. Não precisa ser muito bidu. Olha aqui. Vê se eu tenho força de tarzã. Não tô fazendo força. Por que que ela tá podre? Olha aqui. Tá em primeiro lugar. A chuva vai entrar por onde? É. E tá indo pra onde? Pra baixo. Logo embaixo tem outro touco. E logo do lado você fez outro touco. Você vai matar a planta, meu. Sim. Tá toda machucada. Olha aqui. Aqui era pra ter a planta baixa, vocês arrancaram e deixar alta. Não sei quem ensinou isso no Brasil. Você tirou... Brasileiro. Olha aqui. Você tirou altura boa, que podia tá baixa a condução, e aqui era pra tá tirado? Não. Você tirou onde não era pra tirar e deixou ela crescer. Olha o preguinho ali, Sérgio. Olha o preguinho. É. Pra dar força. Força do quê? Ah, isso aí que eu queria perguntar. Olha lá. A turma aqui tem mania. É. Pega o machado e pica. Deixa eu escrever. E pica todinho o tronco. Só pega o machado e pica a pessoa. Enfia prego. Diz que é pra nascer. Põe prego na testa dele. Aí chega com a mão, quebra tudo os galhos. Isso, quebra a cara dele também. Ah, então agora... Galera. Tô com ordem agora. Para. Ó, marca aqui eu vou assinar, tá? Zero para quem... Corta o tronco com marcas desse sacão. Falaram pra mim fazer isso com a minha jaqueira que não dá fruta. É, tá bom. Você pica tudo o tronco com o machado. Enfia o prego virgem. Isso. Ah, prego virgem também? Tem que ser virgem. Ah, tem essa também? Tem, o pregão grande. É, tô aprendendo aí com o pessoal, viu? Não é isso, Hugo? O que ele fala pra gente? É, bacão. A minha jaqueira ali deu muita jaca. Pô. Nesse tamanho. Deu muita jaca. Ali vai ver lá. O pé de jaca. Que ali cortou. Agora pudou, né? Então vamos ver agora. Quando que vai. Pô, machado. Olha, é assim, quer ver? Fala pro teu vizinho, lê isso, ó. A minha carta pra vocês, tá? Tá ok. Eu já expliquei o que é. Quando você pega uma árvore, qualquer árvore de fruta, qualquer árvore, no tronco, você bate um monte de facão ou dá 20 machadadas nela, a planta entende que ela vai morrer. Ui, nossa, desculpa. Antes dela morrer, ela dá uma carga grande de fruta pra salvar a descendência dela de semente. Ah. Entendi. Então essa primeira carga é ilusão, porque ela solta a carga pra dizer, tô morrendo, mataram o meu tronco, mas eu vou soltar mais um pouco de fruta pra semente dela servir os meus descendentes. Fazer as mudas. Só que depois do segundo, terceiro, com a casca toda machucada, entra a podridão. E a planta em 3, 4 anos morre por mofo, porque abriu as feridas. Errado. Deu pra entender? Deu, perfeitamente. Tô certo. Ali atrás. 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 A CIDADE NO BRASIL